Hoje, rapaziada, iremos aqui de Dragon Blocks, mano, porque vocês gostaram bastante do último vídeo e eu tô bem animado pra ficar muito mais forte aqui nesse joguinho. Passando aqui rapidinho pra avisar, cara, que eu tenho Star Code, isso mesmo, você pode me apoiar na loja do Roblox ou no Star Code Klaus FC, ou seja, se você for comprar aquele Robuxzinho, considera me apoiar lá que você tá me ajudando demais. Valeu! Então vamos lá, manos, aqui basicamente eu estou aqui no meu décimo terceiro Rebirth, como vocês já estão cientes, e a questão aqui agora é que eu quero ficar mais forte, mano. Hoje eu quero ter algum Saiyajin diferenciado, tá ligado? Quero subir, quero ficar mais forte, quero ter um Super Saiyajin diferenciado. Então, vocês já sabem que aqui também tem várias opções de Super Saiyajin, cara. Eu quero achar um aqui que eu olhe e pense, nossa, esse daqui é insano. O Dark a gente já conseguiu em um último vídeo, eu já mostrei pra vocês, então não sei se ele vai ser tão legal, velho. Eu vou querer, mano, o Super Saiyajin aqui que seja interessante mesmo, cara. Super Saiyajin... Caos? Não sei, a gente vai tentar subir aqui até chegar no Super Saiyajin Zika, porque eu sei aqui também que a gente tem que conseguir alguns itens aqui depois, que tem alguns itens aqui que boostam a gente. Mas enfim, vamos treinar, vamos ficar super forte e eu volto aqui com vocês quando eu com certeza estiver muito mais forte. Bem, guys, voltei do treinamento e vamos lá, mano. Agora eu já tenho 10 milhões aqui de Power, o que significa que eu já tô muito mais forte. E agora o Super Saiyajin que eu consigo chegar é este daqui, mano. Calma aí. Se eu não me engano, o Super Saiyajin atualmente que eu consigo chegar é o Super Saiyajin White 3, mano. Vamos transformar aqui, ó. Sente a potência, sente a potência. É, rapaziada, o bagulho tá ficando louco. Beleza? Olha aqui. E, caras, a única coisa que me deixa triste nesse jogo, velho, é que todos os personagens são a mesma coisa. Tipo, todos os Saiyajins quase são a mesma coisa, tá ligado? Só manda cor de cabelo. Isso é meio triste, é meio triste, mas tudo bem, rapaziada. E agora, vocês lembram que eu falei pra vocês que eu também queria ir atrás de uns itens, mano? Então, eu fui ver alguns vídeos no YouTube e eu quero começar a colecionar os itens aqui desse jogo. E o primeiro item que eu vi, cara, que dá pra pegar é o item dos Bandits aqui na cidade, que é um item comum que, se eu não me engano, tem 15% de drop chance. Então, caras, como a gente já tá aqui, velho, eu já tô logo aqui, vamos tentar dropar deles, velho? E eu creio que eu vou derrotar esse bandido aqui extremamente fácil, cara. Tipo, vem cá, toma, toma. É, é, beleza. Será que... Não, não é possível. Não, 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 não. Será? Opa! É desse jeito que eu gosto, família? É desse jeito que eu gosto, pô? Veio rapidinho aqui pra gente, mano. Empolgante! Vou me equipar aqui, me dar um pouquinho mais de vida e... Veio aqui de primeira, velho. Agora a gente vai atrás de mais itens, cara, porque eu quero colecionar, pô. O próximo item é do Mad Bandit, que, pelo visto, também tem 15% de chance, cara. Se eu não me engano, ele tá aqui no meio dos prédios. Cadê? Não, você... É, esse daqui mesmo, bandido louco. Vem cá, amigão. Vem cá, amigão. Vamos sair no soco, vamos sair no soco? Ah, não é possível. Cara, eu tô muito sortudo, velho. Não é possível. Se vir, eu tô muito sortudo. Que que é isso, cara? Eu tô muito sortudo hoje. What the fuck? Tem 15% de chance que eu tava vindo rapidinho, cara. Inventário, equipa... Posso equipar junto? Nossa, olha isso aqui. Olha, pelo amor de Deus. Agora, gurizada, vai ser o chapéu do Purisa, pelo que eu tava vindo, que eu acho que é esse brother aqui. O chapéu, se não me engano, tem 5% de chance de drop, já que ele é o item comum, então vamos lá. Vem cá, Purizão. Vem cá. Mano, o pior é que eu tô bem forte até, e ele me dá um dano bem bom, mano. Eu acho que talvez o Super Saiyajin e Key White não seja tanta coisa, não, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Cara, eu vou tentar usar o Kalkin. Será que eu tô pra usar o Kalkin mais o Super Saiyajin? E a 6 Tonks. Vem cá, Purisa. Vem cá, Purisa. Vem cá, irmão. Vem cá, irmãozinho, ó. Será que o poder aqui compensa muito mais? E ele vai se transformar? Acho que vai. Vou tentar usar algum poder aqui nele. Vem cá, Purizão. Vem cá, Purizão. Pode me bater, filho. Eu vou carregar todo o meu poder aqui. E vem, e vai. Toma, toma. Nossa senhora, acho que deu muito dano, velho. Eu espero. Nossa, não deu não. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Tá maluco, cara? Qual foi? Nossa senhora. Eu achei que ia dar muito mais dano, velho. Calma aí. Calma. Nossa, e eu achando que o Super Saiyajin aqui ia ser o Bala. Achando que ia ser o Nervoso. Calma. Calma, acho que é X. É, Purizão. Cara, eu vou tentar arriscar. Eu vou segurar isso aqui o tempo que der. E eu vou soltar nele, tá ligado? Porque é tipo assim, ele tá me dando dano agora, mas quando eu soltar eu acho que vai dar muito dano nele, cara. Então aí talvez compense. Vão vir aqui, Purizão. Vão vir aqui, Purizão. Soltei. Toma, Purizão. Nossa, o dano foi ridículo. O dano foi ridículo. Eu achei que ia ser muito melhor. Ah, não, pô. Deu um dano bem melhor do que eu achei, na verdade, sim. Toma, 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 toma. Nossa, acho que eu ganho isso aqui. Vem cá, Purizão. Vem cá. Mano, eu achei que eu ia estar muito mais forte. E cara, não ter shift lock aqui nesse jogo é um crime. Em um nível, que eu nem sei explicar. Eu preciso dar mais Rebirth pra ficar mais forte, cara. Eu ainda não dei tanto Rebirth, então não tô tão forte assim, não. Nice, derrotei o Purizão. Nice, 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 nice. Ele dropou? É, dessa vez eu não dei tanta sorte, não. E agora ele só spawna daqui a dois minutos. Três, né? Mas beleza. Caras, eu vou realmente ter que investir aqui no Rebirth, rapaziada. Porque vocês viram isso, mano? Mesmo aqui eu já tendo no Super Saiyan White, velho. Não mudou tanta coisa. E o Rebirth aqui, ele basicamente... Ele me deixa mais forte, né? Cara, eu vou ter que ficar dando muito Rebirth. Muito Rebirth mesmo. Acho que nem compensa ficar juntando o Super Saiyan, tá ligado? Acho que compensa mais eu ficar focando nos Rebirths pra ficar cada vez mais forte, velho. Acho que essa é a minha teoria, pelo menos. Só que faz sentido. Mas o bom é que pelo menos eu já dropei dois itens. Mas se o Puriza, tipo, que é um boss, acho que não tão difícil, já foi complicadinho assim, cara. Os próximos vai ser pior ainda. Então eu vou ter que ficar muito mais forte. Eu vou ter que dar muito mais Rebirth, tá ligado? O ruim quando eu dou o Rebirth, dá uma demoradinha, cara. Pra fazer outras coisas depois, tipo, farmar ponto. Aquela Game Pass de 5 vezes que eu tinha comprado, cara, eu acho que ela não tá funcionando. Vocês lembram que eu comprei no último vídeo disso aqui? Então, acho que ela não tá funcionando, mano. Eu não sei porquê. Sendo que ela tá ativa, eu já reloguei no jogo, já fiz as coisas. Mas por algum motivo, cara, ela não tá ativa. Vou precisar descobrir depois. Ou porque ela não tá funcionando. Caso você saiba, também comente aí pra mim. Porque vai ser muito útil, brother. É, rapaziada, já voltamos aqui pra tentar derrotar o Puriza de novo. Tenta não, porque, né? Acho que a gente consegue, a gente tem mais força que o Puriza. O único problema mesmo é a questão que a gente não mata ele tão rápido quanto eu gostaria, velho. Vem cá, Puriza. Vem, 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 vem. Tô reparando que usar poder de Ki compensa muito mais, mano. A minha supernova lá derreteu ele quase, velho. Aí, nice. Soltou mais uma aqui, queima roupa nele. Ele tá bem bobo. Cara, eu percebi que se eu ficar voando, compensa mais. Ah, é verdade. O Puriza tem outra forma, pô. Pô, pode crer. O Puriza tem outra forma. Vem cá, então, Purizão. Vem cá, então. Eu e tu, pô. Eu e tu. Eu e tu. Troca a sua soco sincera. Vem. Ah, tu vai querer. Cara, mas devia ter um lock aqui, tá ligado? Tipo, um bagulho pra você travar a câmera. Porque é ruim demais lutar desse jeito. Tipo, é muito vago, tá ligado? Aí, Purizão. Fica aí na minha frente. Fica. Fica aí na minha frente. Fica e toma. Ficou na minha frente, Purizão. Sinto muito. Nice. Tô usando aqui meu poder. Beleza. Já sequência aqui. Calma. Cara, da hora que o Puriza é, tipo, marcosiano também, velho. Eu achei isso legal. Vem cá, Purizão. Vem cá. Ah, troca a sua soco, filho. Eu e tu e eu. Eu e tu e eu, pô. Eu e tu e eu. Vamos ver quem murra mais. Vamos ver quem murra mais. Nossa, é esquisito bater aqui nesse jogo, velho. Calma. Nossa senhora. Nossa senhora. Que show de amor. Calma aí. Vem cá, vem, amigão. É, eu acho que soco eu realmente não ocupei. Esse amor do bagulho vai ficar jogando poderzinho, tá ligado? É, tá bom. Tipo, poderzinho, poderzinho, poderzinho. Um ruim que também não é teleguiado. Só um problema. Mas tudo bem. Toma, 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 toma. Tá, eu tô vendo que eu dou mais dano que ele, cara. Pelo menos isso. Tá, vem, Purisa. Vem cá, irmão. Acho que mais um desse aqui vai te machucar bastante. Beleza. E solta. Nice, rapaziada. Tá derretendo, tá derretendo. Ok. Toma. Cara, acho que eu vou precisar pegar mais poderes depois, velho. Toma, 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 toma. Cara, foda aqui meus ataques de ki, velho. Foda aqui. Tenta dar hit e dar ataque de ki. Nice. Acabou, 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 Purisa. Nice. Pô, não peguei o drop. É, não, não peguei o drop. Achei que tinha pegado, mas eu não peguei o drop ainda. Bele. Agora o Purisa vai spawnar aqui de novo daqui a dois minutos, velho. Só que, né, eu não vou focar nisso daqui agora. Porque eu sei que eu tenho potencial pra depois poder derrotar alguns bosses mais fortes que o Purisa e tentar pegar o drop deles, né, cara. Eu sei que tem, tipo, vários bosses aqui. Tem o Broly e tudo mais. Então vai valer mais a pena pegar eles do que ficar tentando farmar o Purisa toda vez e tal. Porque, né, o Purisa é meio... Mas enfim, mano. Agora realmente, cara, a gente vai dar um foco aqui no Rebirth pra ficar mais forte, né, mano. Dar aquele renascimento. E o bom é que, tipo assim, meus Rebirths não tão custando caro, cara. Então vai dar pra treinar suave, tá ligado? Tipo, 7,650 mil. Ou seja, é um precinho de boa. Então eu vou conseguir derrotar daqui a um tempo, tá ligado? Vou conseguir ficar mais forte ainda. Vai ser mais fácil derrotar o Purisa e o resto. Porque, cara, pelo amor de Deus, ficar lutando assim com esse Rebirth aqui acho que tá muito fraco ainda. Preciso realmente multiplicar a minha força. Caso eu queira ficar suave lutando contra os bosses, né, mano. Pelo menos agora que esses bichos, tipo, aleatórios, eu conseguir derrotar fácil, tá ligado? Tipo, pelo menos. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Se eles dropar o Center pra mim, seria bom, né, velho. A gente sempre aceita o itemizão, né, aquele itemizou daquele jeito. E o bom é que, tipo assim, eu tô treinando aqui agora também em NPC, velho. Geralmente eu não treino em NPC, família. Eu treino só em, tipo assim, só, tipo, batendo. Porque eu deixei ficar, tá ligado? Fazer outras coisas. E aí eu deixei ficar aqui. Aí eu não treino em NPC, não. Mas acho que eu preciso treinar, velho. Eu preciso, tipo assim, ver um guiazão das melhores dicas possíveis e ficar bala, filho. Ficar daquele jeitão. Tá? Vem cá, vem cá, vem cá. Toma, 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 toma. Combano, filho. Combano muito. Vem cá, vem cá. Meu Deus do céu. Opa, opa. Vem cá. Vem cá, amigão. Vem cá, amigão. Vem cá, amigão. Vem cá, amigão. E eu acho que foi. Acho que foi. Acho que foi. Oi, rapaziada. Nice, 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 nice. Enfim, treinaremos, rapaziada. Voltaremos para o nível de força alto, de preferência com mais reburfs. Eu não sei até quantos reburfs eu preciso ficar para estar forte. Então, eu vou voltar aqui, mas só quando estiver muito mais forte, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui.